Em Jaguá, primeiro mestre Luz, da Palácio de Consagração, povo da nação. Adjunto, Minha Tão, 4.108, herdeiro, triado, apásio, sétimo raio, adjuração, arcano, rama do rio, maestre Pedro Isítio, presidente de amanhecer de Brasilia e de padre Bernardo de Goiás, com os poderes de Alarão. Na linha deste amanhecer, tem o meu Deus e ministro Batalá, que me rege e me guarda no caminho desta jornada. Eu, representante do primeiro cavaleiro da lança-ródea, acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso na minha legião o título de mestre estruturador universal das três forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Subiu o reino de Jurema, estou na continuação desta jornada para o terceiro milênio. Permite, Jesus, deixe que a força se desloque até o meu plexo. Sou um cavaleiro verde e cavaleiro especial. Vem da força decrescente, do primeiro cavaleiro da lança, Palmeiras Verde e Rangier, barra, barra, reino central, turno rei-lhe. Da esperança de alimentar o meu sol interior, da grandeza que me fez cavaleiro do turno a juros, partirei nos três reinos de minha natureza com barra, zero, barra. No meu terceiro sétimo, no quinto ciclo iniciato, seguirei sempre com barra, zero, barra, zero, barra, x, barra, x, barra, x, barra, barra, barra e Cristo Jesus, salve Deus. Eu, primeiro cavaleiro da lança rosa, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e do grande de Miranda de Deus, sinto a paixão que vem na sintonia do transcendental, vale do Deus. O Jesus, a grandeza de Aquinatão, os encantos dos remissões, a grandeza de Amorra, que era mestre, primeiro cavaleiro da lança ao reino central, que em seu poder traduziu para nós. Portanto, nito meu canto, na sintonia do povo de Cachoeira, das sereias de Amanjá, o canto iniciato do meu amor, do nosso amor incondicional, missas encantadas pelo reino central, barra, zero, barra e Cristo Jesus, salve Deus. A grandeza infinita, primeiro cavaleiro da lança rosa, do nosso Senhor Jesus Cristo, invoca o teu santo nome na força absoluta que vem de Deus, Pai Todo-Poderoso. Eis a bandeira rosa do Santo Evangelho. Eis o poder único e universal. Proteja-nos, Senhor, na conduta doutrinária do Mestre Javá, protege-nos do mal, em Deus Pai Todo-Poderoso. Salve Deus.